Olá, o ministro da saúde, Alexandre Padilha, inaugurou em Taguatinga, no Distrito Federal, o primeiro centro especializado em reabilitação do programa Viver Sem Limites. A iniciativa do governo federal é voltada a pessoas com deficiência. Acompanhe. Qual que é a diferença, ministro, de ter um centro como esse? No Brasil, no SUS, nós não tínhamos centros especializados para reabilitação que tenha no mesmo centro tratamento para vários tipos de deficiência. Então, aqui em Brasília passa a ter um centro de reabilitação para deficiência física e deficiência intelectual de forma conjunta. E agora com os novos protocolos que o Ministério da Saúde construiu com Viver Sem Limites. Com isso, passa a ter mais recursos para, inclusive, contratar uma equipe multiprofissional, que é muito importante para as pessoas que vivem com deficiência, que elas tenham uma equipe multiprofissional. Não só médicos preparados, mas nutricionistas, fisioterapeutas, um conjunto de profissionais preparados para todos os serviços de reabilitação. Além desses centros, que agora teremos 20, são 28 centros em 20 estados do país, então em 20 estados já passa a ter centros como esse, nós queremos até 2014 chegar em todos os estados da federação. Além dos centros, nós estamos anunciando hoje a incorporação para o Sistema Único de Saúde de equipamentos mais modernos para as pessoas que têm deficiências. Por exemplo, cadeiras de rodas motorizadas, que são importantes para as pessoas que não têm como se mexer ou vivem em locais de difícil deslocamento. Cadeiras de rodas adaptadas para as pessoas que têm mais de 90 quilos. Cadeiras de rodas adaptadas para realizar o banho em assento incôncho, assento reclinável. Novos aparelhos auditivos mais modernos para as crianças, adolescentes que tenham deficiência auditiva. É um conjunto de equipamentos de adaptação das cadeiras de rodas que antes o SUS não oferecia, passa a ser incorporado. Uma outra medida também é a habilitação de oficinas ortopédicas. Em várias cidades do país, nós temos serviços que fazem adaptação das próteses, confeccionam as próteses ortopédicas, mas não tinha um padrão definido dessas oficinas. Hoje, a partir de hoje, teremos as primeiras 18 oficinas já credenciadas, que passam a ter não só um padrão único, mas supervisionadas por centros de altíssima qualidade, como a própria Rede Sara Kubitschek, como a ACD, como o Instituto de Ortopedia do HC de São Paulo, que são instituições reconhecidas de qualidade em relação às oficinas ortopédicas. E também esse novo equipamento para o SUS, que o Ministério da Saúde coloca à disposição dos estados e municípios, que são ônibus adaptados às pessoas com deficiência para deslocamento do paciente para os serviços de saúde, fazer o transporte em saúde, levar o paciente para o atendimento, levar o paciente para o serviço de fisioterapia, de reabilitação. Então, são micro-ônibus que ficam à disposição dos estados e municípios. Também vans e furgões menores, porque às vezes você tem um número menor de pacientes para deslocar, que passam a ser financiados pelo Ministério da Saúde e ficam à disposição de quem montar os centros de reabilitação. Porque nós não queremos distribuir os ônibus sem ter os centros para o tratamento das pessoas, os centros de reabilitação para dar qualidade no atendimento às pessoas que têm deficiência. O que mudou na prática na vida desses pacientes? Na prática, ter centros de referência em 20 estados, que não tinham. Centros que passam a ter mais profissionais. Por exemplo, aqui no caso de Brasília, só cuidava da deficiência física. Agora passa a ter médicos e profissionais também para cuidar da deficiência intelectual. Além disso, tem mais profissionais para cuidar da física e da intelectual, como nutricionistas, fisioterapeutas, ou seja, profissionais que não tinham. Agora as pessoas passam a ter uma referência no SUS de atendimento gratuito para as pessoas que têm deficiência. A partir daí a gente começa a montar uma rede. Então ela vai lá na unidade básica de saúde, num pronto-socorro, num atendimento. Às vezes precisa ter o especialista em deficiência intelectual e muitas vezes as famílias, as pessoas, precisavam recorrer ou entidades que faziam isso de forma voluntária, de forma isolada. Agora não, passamos a ter centros de referência, inclusive em parcerias com essas entidades, muitos deles serão tocados, administrados por entidades que já eram voluntárias, que passam a ter recursos do Sistema Único de Saúde para funcionar. Só para vocês terem ideia, de todos os anúncios do dia de hoje, são mais de 250 milhões de reais do Ministério da Saúde por ano para os investimentos que estamos fazendo a partir de hoje. Mas qual é a porta de entrada para esse atendimento? A porta de entrada continua sendo sempre a unidade de saúde mais perto de onde a pessoa vive. A unidade básica de saúde, que é lá no bairro onde ela vive, tem que ser a porta de entrada para todos os serviços. Mas uma família que tenha levado para um outro centro de especialidade, para um pronto-socorro, aqui no caso do DF, que queira ser acompanhado tanto na reabilitação física e intelectual no centro de referência, vai solicitar um encaminhamento na própria Secretaria de Saúde para passar a ser atendido nesse centro. Aqui não tinha cuidado de deficiência intelectual, passa a ter agora com a habilitação do cedo. Não tinha nutricionistas especializados na reabilitação física, passa agora a ter com o credenciamento no centro de referência. Você acompanhou a inauguração do primeiro centro especializado em reabilitação do programa Viver Sem Limites. Na cerimônia, o ministro da Saúde anunciou também um pacote de medidas para a expansão e qualificação da assistência à pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.